Estamos na Trimóveis e está acontecendo uma loucura por aqui, o Vinícius e o Seu Mar, estão ficando meio doidos. Fazendo um preço especial para você chegar aqui na loja e falar que assistiu esse comercial na Rede TV Shop. Olha só, para você colocar no seu escritório, para você colocar na sua casa, na sua empresa, na sua clínica, olha a variedade que você tem de mesas, cadeiras Cadiflex, você tem cadeiras da Cavalete, você tem móveis para o seu escritório, você tem balcões para o seu escritório, preço especial. Mas quando a gente fala preço especial, é especial mesmo. Você está namorando a cadeira, né? Olha a variedade de cadeiras que você tem, Cavalete, Cadiflex, mesas. A gente fala preço especial porque está fazendo uma loucura. Vamos trocar? Vamos colocar uma cadeira nova na sua casa, no seu escritório, na sua clínica, na sua loja? Vamos inovar? Vamos mudar com tecnologia que você encontra aqui na Trimóveis. Trimóveis fica aqui em Rio Preto, na Avenida Badiba City, 3990. E o telefone? 3222-1920. Já imaginou? Essa cadeira no seu escritório? É só na Trimóveis. Vem pra cá!